Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. No Minuto Marquise de hoje vamos falar sobre segurança alimentar. O primeiro e importante passo é estar atento às informações que vêm na embalagem dos produtos. Conta mais, Marcão. Bom, Alexandre, isso é muito importante. Para a gente garantir a nossa segurança, a gente deve respeitar o que está escrito na embalagem. Trata-se de informações importantes sobre o consumo próprio do produto e que são fundamentais para a manutenção da nossa saúde. Outros pontos importantes são comprar pouco. Olhe sua geladeira e dispensa antes de ir para o mercado. Faça uma lista e compre somente o necessário para o número de pessoas da sua casa. E sempre que utilizar um produto que não for utilizar ele totalmente, embalar muito bem em papel filme e deixar no local apropriado da geladeira. Os produtos refrigerados podem ficar por quanto tempo na geladeira? Alexandre, de praxe, três dias. Bem embalado, talvez um pouco mais, mas é sempre bom respeitar esses três dias. Obrigado, Chef Marcão. Confira agora o site do Marquise Restaurante. Tem receita de quê? Hoje nós vamos mandar para vocês um sanduíche de filé em aguiletes com bolho de mostarda de jovem, Alexandre. E até a próxima semana com mais um Minuto Marquise. Até a próxima.